A primeira merda da pescaria não foi nossa! Porra, cara! Segundo prévio. Primeiro foi o pneu, agora é o motor do barco. Música Estamos brincando com a aranha ali, olha. Minha primeira piranhazinha. Nunca tinha pego uma piranha. Mostra as dentes. Encalhamos ali, olha. Pra passar aqui nesse trechinho. Ai, uau, uau! Caramba! Cafézinho! Seguinte. Eu entrei, mas como vocês não viram, vou entrar de novo. Então vamos lá. A gente tá assusto aqui. Resumão da pescaria aqui, olha. Vontade, zero. Tchau! 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 Tchau!